Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago só informações bombásticas. Sim, mais uma redução de impostos nos games que o governo federal reduziu. Exatamente, a informação acabou de sair. Também temos aí informação sobre remakes, GTA, GTA 3, Vice City, San Andreas. Sim, exatamente. E também foi vazado tudo do novo Call of Duty desse ano. Exatamente, eu vou passar tudo aqui no vídeo. Então veja até o final. Mas antes, claro, clica aqui embaixo no gostei que assim o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos. Não esquece de clicar no gostei que ajuda demais. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininhozinho pra ser notificado e coloca todos pro YouTube. Mandar os vídeos novos pra vocês. O meu site é aqui embaixo na descrição pra quem não conhece. Vendo jogos pra PS3, PS4 e PS5 pra quem procura. Com preço muito bom. Tem consoles lá, tem controle, tem headset. Contato no WhatsApp pra vocês estarem tirando dúvidas em relação ao produto. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem, galera. Vamos começar aqui logo falando dessa bomba, né? Governo federal reduz impostos de videogames e jogos pela terceira vez. Vamos sentir no bolso mais diminuição na hora de comprar console, na hora de comprar jogo ou acessório também. Fico muito feliz de trazer essa notícia pra vocês. Afinal, a gente é gamer, a gente consome, a gente compra, a gente usa, né? Então, basicamente, pagando menos, melhor ainda, né? Medida visa incentivar o desenvolvimento do segmento de jogos eletrônicos no país. Ou seja, trazer estúdios pra cá. Algo assim que tivemos, saiu, né? Por conta de impostos. Muitas empresas saíram do Brasil, todo mundo sabe. Por conta dos impostos muito altos. Não valeria a pena. Como foram divulgados algumas, que tipo assim, era mais fácil. Era melhor produzir lá fora e importar pro Brasil do que produzir aqui pro próprio Brasil. Porque o preço aqui, os impostos aqui são tão altos, que era mais uma pensativa pra eles estarem lá fora mandando pra cá. Então, isso é pra avisar empresas, desenvolvimento aqui pra o nosso país. E espero, né? Recentemente, isso foi dito ontem, tá? Quarta-feira, dia 11, foi reduzido o imposto de videogames via o Globo. Dessa forma, o IPI de impostos sobre produtos industrializados, sobre consoles e máquinas de jogos de videogames, passará dos atuais 30% para 20%. Mais redução, galera. Já as alicotas de acessórios de consoles e das máquinas de jogos de vídeo, cujas imagens são produzidas numa tela, terão redução de 22% para 12%. Por fim, as taxas de máquinas de jogos e videogames com tela incorporada, portátil ou não, em suas partes, serão diminuídas de 6% para 0%. Olha isso. Essa é a terceira vez que o governo reduz impostos no setor. A última terra foi em outubro de 2020, segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República. O projeto é incentivar o desenvolvimento do segmento de jogos eletrônicos no país, galera. O ramo de setor de entretenimento que mais cresce no mundo. Por ser um decreto presencial, não é necessário passar pelo legislativo, ou seja, entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial da União. Então, já por agora, vai entrar em vigor essa redução e a gente vai sentir isso. O impacto da redução de impostos de videogames. Em 2021, a Secretaria-Geral estima uma queda de receita de tributos de R$ 82,9 milhões por conta da redução de impostos de videogames. Jogos e acessórios. Enquanto para 2022, a perda deve ficar próxima a R$ 119,5 milhões na arrecadação do IPI. Mano, mais redução que o governo federal reduziu aí nos games. Basicamente, pelo que eu vi aqui na matéria, que depois eu vou trazer um vídeo mais explicando como isso vai diminuir, como isso vai afetar, qual os preços vai ser para um PS5, para uns Xbox, também PS4, velha geração também, acessórios, no caso controles e também os jogos. Basicamente aqui, imagens que são produzidas em uma tela, terão redução de 22% para 12%, consoles. Por fim, as taxas de máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portátil ou não em suas partes, serão diminuídas de 6% para 0%, galera. Exatamente. Aqui fala consoles, máquinas de jogos, passagem de 30% para 20%. Cara, redução bacana. Quanto mais a gente tiver, melhor. E eu acho muito bom isso, fico muito feliz em eles verem que o Brasil sendo um dos maiores do mundo que consome games e tem um dos maiores preços do mundo, mesmo sendo um dos mais caros, a gente ainda está entre um dos que mais consome. Eles vendo isso como um mercado que só cresce, eles estão fazendo aí de tudo para estar baixando, né cara? Com isso gera mais emprego, isso gera mais compra, porque mano, faz muito mais sentido abaixar o imposto, o preço tendo menor, vai consumir mais. No giro, vão acabar tendo mais do que quando é mais caro, as pessoas evitam de estar comprando. Isso é fato que acontece, né? Então enfim, está informação fenomenal aí para a gente aqui do Brasil e nós gamers aí que consome games, né? Outra coisa, mano, vazou tudo, sim, do novo Call of Duty desse ano. Para quem está aguardando, senta aí, continua sentado, não levanta, que eu vou falar aqui tudo o que foi vazado. A artes oficiais de Call of Duty Vanguard, que é o possível nome desse novo jogo que está sendo afirmado que vai ser Vanguard mesmo, vaza na internet, atualizado, será situado após a Segunda Guerra Mundial. Call of Duty Vanguard é oficialmente o título do próximo jogo da franquia, que está programado para esse ano. Vazou tudo, cara, até data. Com a atualização da temporada 5 de Call of Duty Cold War, que temos agora recente, galera, e o Warzone, algumas áreas de Call of Duty Vanguard vazaram através dos arquivos do próprio jogo. Lá dentro, a galera viu, já printaram, parece que tiraram, inclusive, então dando mais a entender que é. Dando a entender, não. É. Obviamente, é sim. Porque mostra ali nada de curioso, né? Inclusive com o logo do jogo, com tudo. Como vocês estão vendo aí, passando na tela para vocês, algumas imagens. Cross Game Bundle, Call of Duty Vanguard, né? A Ultimate Edition, e algumas coisas, até as armas, cara. Como vocês podem ver ali, personagem. Ô, louco. E que vamos ter uma Open Beta até. Que loucura, mano. As imagens confirmam que o jogo será situado no período da Segunda Guerra Mundial. Ele seguirá o mesmo modelo de versões do Cold War, galera. Com as edições Ultimate e Cross Game Bundle. O Lickerton Henderson, que é um dos mais famosos da indústria por vazar COD e BF, que é FPS no em si. Ele pode ter revelado a data de lançamento do jogo também. Para o dia 5 de novembro, ele postou até ali o calendário através do seu Twitter. Como vocês veem também na imagem. Call of Duty Vanguard está em desenvolvimento pela Slidehammer Games e Treyarch. Que contará com o modo Zombies e será lançado para o Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S, Series X, Xbox One e PC. A revelação oficial deve ocorrer, inclusive, no dia 19 agora de agosto. Vai ser mostrado. E até então, agora, já foi vazado bastante coisa. E contando com essa atualização desses vazamentos aí. Mais informações da história do jogo foram vazados pelos arquivos de Warzone. O jogo será situado após a Segunda Guerra Mundial. Onde Gestapo, polícia secreta dos estados nazistas, está tentando reclamar os direitos dos nazistas após eles perderem a guerra. O vilão do jogo será Renirich Muller. Um homem que existiu na vida real e era o líder da Gestapo a partir de 1939. Ele foi declarado morto em 1945. Mas seu corpo nunca foi encontrado. O que leva muitos a acreditar que ele continuou vivo após essa data da história. Vazou tudo do jogo arte, com data, com tudo. Caramba, cara. Que loucura. Quem está esperando aí o novo Call of Duty Vanguard está aí. Novas informações. Mais coisa, cara. Rumor dessa vez aí. Também com a grande credibilidade porque veio de Licker também famoso. Insider. Licker Insider. Asegura que remake e remaster da trilogia GTA sim é real. Mas ainda continua como rumor porque a Rockstar não divulgou. Mas vamos ser sinceros, cara. A Rockstar Games, se ela está fazendo isso, ela não vai divulgar isso tão cedo. A Rockstar é muito misteriosa. Ela não fala nada. Ian 2295, que é um Insider muito famoso de GTA, que vazou tanta coisa de GTA, que inclusive tantas acertadas, que a Rockstar Games mesmo mandou ele parar de falar. Sim, galera. O Ian já vazou muita coisa de GTA que a Rockstar mandou ele parar de vazar. Era DLC, GTA 5, muita coisa. Ele acertava praticamente tudo. A Rockstar Games falou para ele parar de falar. Então, por isso que ele se calou e agora ele volta a falar. Enfim, traz novidade para a gente. Então, o Ian não especificou muito bem se serão remaster ou remakes. Mas especulações dizem que os jogos terão visuais completamente refeitos, galera. Recentemente, um rumor esquentou o coração dos fãs da Rockstar. Possíveis remakes GTA 3, Vice City e Subundress podem estar em produção. A especulação ganhou mais força nessa terça-feira agora, dia 10, antes de ontem, com o importante Insider segurando que a trilogia será lançada em algum momento. Respondendo um usuário no Twitter, o Ian foi sucinto em apenas dizer sim, se os jogos realmente receberão um remaster ou remake. No entanto, não especificou se apenas terão melhorias gráficas ou serão completamente refeitos para rédeos atuais. Ele até falou sim. O Insider é famoso na comunidade por acertar diversas informações antecipadas sobre os jogos da Take-Two, galera, da Rockstar. Inclusive, em 2018, a editora pediu ele para parar de vazar notícias. Algo no qual concordou em fazer. De qualquer maneira, é bom destacar que os e-mails de GTA ainda não foram confirmados pelas empresas. Mas o artigo diz mostrar que tem certa credibilidade. Segundo as especulações, os jogos serão mais bonitos que GTA 5. Essas versões melhoradas de GTA 3, GTA Vice City e San Andreas serão mais bonitos de GTA 5. Mas não tão impressionantes visualmente igual o Red Dead Redemption 2. Aparentemente, os possíveis títulos terão níveis gráficos ao estilo dos remakes da trilogia de máfia. Igual tem a trilogia máfia, que ela é uma versão melhorada. Seria mais ou menos aquilo para o GTA San Andreas, GTA 3 e Vice City. Dá para vocês terem uma noção para quem já jogou ou quem não jogou já viu também. Vai ser basicamente ali daquele jeito. Eu não duvido que Rockstar esteja fazendo remakes, remaster desses jogos antigos. Afinal, são super populares e as pessoas iam gostar demais. Iam vender demais, inclusive, a Rockstar trazendo eles melhorados para a nova geração. PS5, PS4, Xbox Series. Ia vender muito e ia dar muito resultado. E a Rockstar avisando em ganhar, é óbvio que ela fazeria sim essas versões melhoradas de GTAs. Que marcou épocas ali no Playstation 2. Muita gente ainda até joga eles hoje no PC. Mas nos consoles, cara, lançou é tiro na certa. Ia dar super certo, né? Enfim, está aí informações para vocês bombásticas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!